E aí, manos, de boa é o seguinte, rapaziada! Estamos aqui no Neme World Tour Diffins e, bom, meus amigos, estamos aqui para o nosso querido episódio final da nossa sagazinha em busca de todas as evoluções de LR aqui no Neme World Tour Diffins, tá ligado, cara? E, bom, meus amigos, hoje estamos aqui para fazer basicamente esta garotinha daqui, cara, King of Knights, que no caso seria basicamente a Saber de Fate, rapaziada. E, bom, eu já tô aqui com todos os itens dela, tô com damage, tô com tudo, então a gente só vai ter que fazer isso aqui, ó, cliquei em Evolution e é isso, tá ligado, cara? Só que antes de tudo, rapaziada, antes de a gente poder testar ela e tudo mais, mano, já deixem o like, se inscrevam no canal também para dar com moral e agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Aparentemente, pelo que eu tô vendo, eu acho que essa Saber é uma Saber, tipo, corrompida, tá ligado, cara? Se eu não me engano, inclusive, é a mesma Saber que a Darkness Flower que invoca, tá ligado? Se eu não me engano, inclusive, o nome dessa mina daqui é só pra matar, tá ligado, basicamente. Se eu não me engano, ela invoca a Saber, né, mas beleza, enfim. Vamos vir aqui, King of Knights, vamos botar ela aqui logo no level máximo e OK, agora a gente vai testar aqui, obviamente, a sua primeira forma e depois a gente vai testar aqui a sua segunda forma. Inclusive, ela tá aqui com os status alterados, mas não tem muito o que a gente fazer, porque ela tem a personagem faz muito tempo no jogo, então já tinha alterado o status dela, tá ligado? Mas, beleza, vamos vir aqui então na paradinha de Adventure, Event Stage e vamos selecionar aqui o nosso querido Training Field pra gente poder testar aqui, primeiramente, a Saber normal e depois a Saber Evolved, mano. Bom, rapaziada, estamos aqui na área de Training já, tá ligado, cara? Inclusive, estamos aqui com a Saber em mãos, obviamente. E, bom, pra gente poder colocar ela, a gente gasta aqui 2.112, entretanto, ela tá com mudança de status, então a de vocês pode variar aí, né, mano? Mas, beleza, né? Aparentemente, ela começa aqui como Line, inclusive, acho que dá pra gente colocar 4 dela. Realmente, dá pra gente colocar aqui 4. Inclusive, ela começa aqui com o Critical, tá ligado? Então, beleza, mano. Vamos dar logo 2 Upgrade aqui, né? Primeiro e o segundo, que ela só vai aumentar aqui Damage e Range. E, ok, né? A Range dela já tá interessante. 10k de dano, 500 segundos, 25 de Range. Inclusive, inclusive, a normal pra essa daqui com o Upgrade não muda muita coisa, tá ligado, cara? Então, beleza, vamos tacar os carinhas aqui com 10k de HP pra gente ver aqui os ataques dela, tá ligado, cara? Eu suponho que não devam ser ataques tão bem feitos, já que ela é uma personagem bem antiga no jogo, mas vamos ver aí, né, cara? Ok, literalmente, o primeiro ataque dela, ela sai deslizando e dando espadadas, tá ligado? Ela não anda, ela não anda. Ela literalmente não anda, ela literalmente desliza, tá ligado? Mano, beleza, tá? Beleza, como eu disse. Não iam ser efeitos tão bons, mas eu não esperava fosse tão ruim também, tá ligado? Ela literalmente sai deslizando, rapaz. Qual que é o sentido, mano? Beleza, tá ligado? Beleza, deixa eu ver só mais uma vez, vai. Mais uma vez isso aqui, mano. Cara, horrível, mano. Horrível, cara. Não vou mentir, tá feio demais isso aqui, irmão. Poderia ter colocado outro ataque, tá ligado? A mina desliza, cara, olha isso aqui. É, vai entender, né? Mas enfim, próximo upgrade, rapaziada, ela já vai mudar aqui o seu ataque, vai ganhar aqui o Holy Sword Blaster e vai manter como line. Ok, aumenta o damage range também. Próximo upgrade, damage range. Próximo upgrade, damage range. E ok, tá ligado, cara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A linha dela parece que aumentou um pouquinho. Rangezinho agora tá bem interessante. Mas vamos ver aqui agora o seu ataque. Ela vai deslizar de novo, tá ligado? Bora ver isso aqui, mano. Ó, aparentemente... Ok. Bem melhor que o primeiro. Bem melhor que o primeiro. Ah, agora é uma skill tipo de laser, digamos assim, tá ligado? Que ela atira da espada, mano. É tipo um raiozinho, né? É, literalmente isso. Interessante, interessante, vai. Dá hora até. Agora aquela primeira não dá, mano. Aquela primeira eu não tanquei, rapaziada. Como assim, tá ligado? A mina desliza na skill. Beleza, tá ligado? Enfim. Vamos tacar a cara no seu próximo upgrade que ela vai aumentar aqui. Damage range SPA. E também vai ganhar aqui, cara, a Excalibur, tá ligado? Então, beleza, né? Vai manter como line, inclusive. Taquei. E é o que a partir de agora ela virou aqui a área. Inclusive tem mais um upgrade de damage range. Mais um damage range aqui. Chegou aqui em seu máximo, tá ligado? Ou seja, ela manteve aí como line desde o começo até o final, tá ligado? Inclusive ela tá aqui, ó. Dando 78 mil de damage, tá ligado? Tá bem fraca, mano. Tá bem fraca. Tá com os ataques de meia boca. Só line, tá ligado? Só compensa o critical dela, rapaziada. Porque de resto, mano, tá bem horrível, tá ligado? Mas beleza. Deixa eu ver qual é que é desse ataque pela manuça. Ok. Esse daqui já é mais da hora. Esse daqui já é mais da hora. Que é tipo uma espada da zona bolada, tá ligado? Olha isso aqui. Que azar, parceira. Nossa, esse daqui eu curti. Esse daqui eu curti. Mas, mano, tô me dando a impressão de que esses ataques estão bugados, tá ligado? Porque, tipo, ela bate a espada aqui, ó. Pega aqui e vai pra cima, mano. Tipo, sei lá, tá ligado? É, mano. Deviam fazer um reworkzinho nela aqui, cara. Esses efeitezinhos aqui também meia boca, tá ligado? Mas beleza, tá ligado? Pelo menos são melhores do que o primeiro. Porque o primeiro, mano, não tem condição não, cara. Primeiro é literalmente deslida, né? Mas ok. Vamos ver aqui, então, tacar ela com o buffzinho aqui da nossa querida idol, tá ligado? Vamos tacar aqui a idol no máximo. Tacar ela com o buff. E ela sai ali de 70 e poucos mil pra 177 mil. Ok. Vamos ver ela aqui agora com o buffzinho do Merlin. Pra quanto de range que ela vai? Ela tá aqui com 97. Ela tá com um rangezinho muito bom. Só que com o Merlin, ela vai aqui pra 135 de range, tá ligado? Ou seja, range até que tá valendo a pena. Ah, inclusive, deixa eu ver aqui. Ah, tá, mano. Eu achei que a line dela ia ficar só até a metade do bagulho. Mas ok, tá ligado, cara? Enfim. Eu não sei se ela é vilã ou herói, mas eu acho que ela é herói, né? É realmente. Ela vai tomar o buff aqui, então, do All Might. E vamos dar uma olhadinha aqui agora no seu damage. De 247 mil de dano com critical e batendo em aéreo. Tá fraco. Eu não vou mentir, tá fraco, tá ligado? Tem melhores, tem melhores. Mas enfim, vamos ver aqui agora, rapaziada. A sua evolução, mano. Bom, rapaziada, estamos aqui na área de training novamente. Dessa vez, estamos aqui com a nossa querida Saber Evolved em mãos. Inclusive, pra gente poder colocar ela, a gente gasta aqui 2.640. E eu acho que se não der pra colocar só uma, dá pra colocar três. Realmente, dá pra colocar três dela. Inclusive, quando a gente coloca, ela faz uma só unzinha, tá ligado? Olha, ela tá com a mão pra cima e puxa essa espadona braba aqui, mano. Interessante, interessante. Inclusive, eu acho que essa é a mesma Excalibur da outra. Só que, tipo, essa daqui tá corrompida, tá ligado? Da hora, da hora, da hora, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em sua modelagem, mano. Tá bem diferente da outra, tá ligado? A gente nem olhou, inclusive, mano. Mas tá bem, bem diferente, tá ligado? É tipo, uma Saber Dark, digamos assim, tá ligado? Mas, beleza, né, mano? Dando uma olhadinha aqui, ela tá dando 5 mil de damage a cada 6 segundos com 69 de range. Lembrando que ela tá com modificação de status, tá, rapaziada? Mas, beleza, né? Aparentemente, inclusive, ela começa aqui com Rise Attack, tá ligado? Isso daqui vai ser interessante. Mas, enfim, primeiro upgrade, damage a range. Segundo upgrade, damage a range. E, ok, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui agora em seu ataque, mano. Vamos tacar uns caras com 30kzinhos aqui pra gente poder ver, cara. E depois a gente vai aumentando aí, né? Obviamente, né, mano? Ok. Os ataques dessa, mano, estão bem mais bem feitos do que da outra, tá ligado? Ó, ao invés dessa, simplesmente, sei lá, sair deslizando, mano. Ela teleporta. É literalmente isso. Ela teleporta, mano. Ela começa com os ataques aqui, ó. Ela dá 1, 2... Ah! Ok, ok. Ela literalmente vai atacando e teleportando, mano. Seria bem melhor se tivessem feito isso com a outra, tá ligado? Mas não fizeram, né, mano? Enfim, parece que são os mesmos ataques. Só que dessa vez é, tipo... Dark, tá ligado, cara? É com a Sibio boladão, né, mano? Interessante, interessante. Inclusive, ela tá aumentando bastante o que eu dei, gente, cara. Ela começou com o Quanto aqui, mano. Começou em 5 mil. Já vai em 27k, tá ligado? Tudo bem que a gente dá 2 upgrades, mas, mano... 30k quase de damage ela tá dando, tá ligado? Interessante, interessante. Enfim, o seu próximo upgrade, rapaziada. Ela vai mudar de ataque e vai ganhar aqui o Dark Blaster. E vai manter aqui como line, tá ligado? Inclusive, acho que esse é o mesmo ataque do outro, né, mano? Eu acho que são os mesmos ataques, rapaziada. Só que Dark, tá ligado? É o que eu tô... Nossa, mano, parece muito um Serum. Parece muito um Serum de Hollowed Bleach, tá ligado? De algum arrancar, mano. Mano, é muito parecido com um Serum. Mas, beleza. Deixa eu destacar aqui os carinhas já. Com 300k de vida, mano. Porque a mina tá derretendo aqui, filho. Olha isso aqui. Tiazão, parceiro. Nossa, mano. Eu curti. Eu curti. As animações da outra estavam bem meia boa, mas essa daqui tá valendo a pena, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Nossa, muito foda, tá ligado? Mas, beleza. Próximo upgrade vai aumentar damage range. Próximo upgrade de novo. E, ok. Ela literalmente ganhou os mesmos ataques, rapaziada. Porque no seu próximo upgrade ela vai ganhar aqui o Dark Excalibur, tá ligado? No caso, o outro era só Excalibur. E esse daqui é o Dark Excalibur. Então, tá provado aí que ela literalmente é uma Cyber Dark, tá ligado? Não muda muita coisa da Cyber normal, tá ligado? Mas, beleza. Então, deixa eu ver só mais uma vez esse taquizinho daqui. E daí a gente já pode dar o upgrade, cara. Mano. Cara, tá muito bem feito. Tá muito, muito bem feito, né? Mas, beleza, né? Enfim, esse upgrade, como eu disse, na muda de ataque, vai aumentar damage range e um pouquinho de SPA. Então, vamos tacar aqui. E, ok. A partir de agora, assim como a outra, ela virou aqui meio que aérea. Então, beleza, né? Inclusive, mano. Que ataquezinho que é esse? Meu amigo. É tipo o mesmo ataque do outro, só que dessa vez com uns 200 efeitos a mais, tá ligado? Olha isso. Mano, ela literalmente carrega uma energia muito foda na espada e arremessa pra frente, detonando tudo, tá ligado? Inclusive, o rise attack dela já tá insana, mano. Olha isso aqui, cara. Meu amigo. Muito foda, tá? Muito foda, mano. Em comparação da primeira CB pra essa daqui, sinceramente, velho. A primeira, filho, horrível. Agora essa daqui, mano, tá de parabéns, tá ligado? Beleza, né? Próximo upgrade, vai aumentar damage e range. Próximo upgrade, damage e range de novo. E, ok, chegou aqui em seu máximo, tá ligado? Inclusive, ela virou aqui critical, tá ligado? Ou seja, ela mantém a lei como rise attack até o seu penúltimo upgrade. Daí, no último upgrade, ela vira aqui critical, tá ligado, cara? Inclusive, tá dando ali, ó. A cada 7 segundos com 155 de range sem buff nenhum de range, tá? Mano, tá muito boa. Tá muito, muito boa. Deixa eu ver se mudou alguma coisa no ataque. Mas eu suponho que não. É, realmente não mudou nada aqui, cara. Mano, olha isso aqui. Vai, ataca mais uma vez, galera. Ataca mais uma vez. Casão, parceira. Nossa. Muito foda, muito foda, mano. Mas beleza, né? Vamos ver aqui agora ela sem rise attack nenhum com o buff da Idol. E depois a gente vê ela com o rise attack do máximo, tá ligado? Ela sem rise attack nenhum. Tá aqui com 125 medir dano sem buff. Com o buff da Idol ela vai aqui pra muito provavelmente uns 325 mil, não. 283 mil aqui de damage. E com o buff do Merlin de range ela vai pra, sei lá, mano. 200, talvez? Um pouco mais. 217 aqui de range, tá ligado? Bem robótica aqui. Olha esse range, mano. Insano, tá ligado? Mas beleza. Eu acho que agora ela toma buff aqui do All For Run. É, realmente. Ela toma buff aqui do All For Run, tá ligado? Vamos tacar aqui em dar um buffzinho. Acho que ela deve chegar a 500k, antecipar, hein? Menos que isso. 396 mil de damage, rapaziada. Lembrando que ela tá com o rise attack aqui no zero, tá ligado, cara? Mas enfim. Vamos vender agora esse All For Run. E vamos, meus amigos. Tacar essa personagem daqui com o rise attack no máximo pra gente ver aqui, cara. O quanto de damage que ela consegue tá chegando, tá ligado, mano? Bom, rapaziada. Ela acabou de chegar aqui em seu rise attack máximo. E, bom. Vamos dar o último upgrade dela aqui. Obviamente. E, ok, cara. Ela com o rise attack no máximo, rapaziada. No seu último upgrade tá dando aqui 250 mil de dano com 217 de range a cada 7 segundinhos. Obviamente esse range é por conta do buffzinho aqui do Merlin, tá ligado? Mas beleza. Vamos tacar aqui agora ela com o buff da Idol. Ela já vai pra 563 mil de damage. E, bom. Com o buff do All For Run, cara. Ela deve ir pra 700 mil, eu acho, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Realmente, mano. 790 mil de damage praticamente, rapaziada. Ou seja, ela tá muito, muito boa. Porque, cara, é uma personagem dando 790 mil de damage com critical, tá ligado? Ou seja, acredito eu que ela seja uma personagenzinha meio que meta, digamos assim, pra Metal Rush, tá ligado? Porque era muito, muito provavelmente ela deve ser meta aqui pra Metal Rush, tá ligado, cara? Inclusive, mano, deixa eu ver mais uma vez essa animação, cara. Que essa animação daqui é muito bonita, tá ligado, mano? Papo reto, mano. Eu acho que, cara, foi a melhor animação que eu já vi até agora nesse jogo, cara. Essa daqui, mano. Da Spadona, tá ligado? Nossa, muito foda, mano. Muito foda, mas... Enfim, rapaziada. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like, serve o canal e eu vou ficar por aqui, mano. Até a próxima. Valeu, falou-se. Fui.